Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brasolim, deixei isso aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, eu estou aqui pra mais um vídeo de comida! Este canal tem sim muitos vídeos aleatórios, eu faço trollagens, faço várias coisas diferentes, mas sempre tem aquela essenciazinha que é a comidinha. Eu tenho feito vários vídeos de fast food pra vocês, fiz 48 horas comendo McDonald's, fiz 24 horas comendo Burger King, fiz uma competição de Burger King versus McDonald's, e vocês sempre adoram fast food aqui no canal. Então hoje, eu decidi pedir os itens mais caros dos fast foods. Ou seja, este será um vídeo caro, portanto já deixa seu like, compartilha com os seus amigos, porque eu preciso pagar esse vídeo, por favor. Porque no caso, o item mais caro de todos os fast foods vai sair caro no meu bolso. Mas como eu sempre falo, eu faço tudo por este canal maravilhoso, tudo que vocês me pedem é uma ordem, e tudo que faz vocês felizes também me faz feliz. Então estou aqui pra mais esse desafio, é quase um desafio, né? Porque tipo assim, eu vou ter que provar todos, eu vou ter que comer todos, porque no caso estou sozinha e é isso, vou comer porque eu tô com fome também. Então eu gosto desses vídeos, eu confesso que eu gosto. Eu dou uma reclamadinha, eu dou uma reclamadinha quando eu passo mal, mas eu adoro. E eu amo esse canal mais que tudo nessa vida. Eu sou muito, muito, muito grata por ter vocês aqui comigo todos os dias. Na realidade, não é todos os dias, mas não esqueçam, domingo, segunda, terça, quarta e quinta ao meio-dia. Não esquece de botar despertar, que eu quero vocês aqui comigo meio-dia em ponto, fechou? Então bora começar esse vídeo. Então é o seguinte, meus amores, vou abrir o aplicativo aqui com vocês, vou abrir meu celular, pra gente ver juntos qual é o item mais caro do fast food. Então bora lá. Já estou aqui com o meu celular, vou colocar restaurantes, já vou direto no Mac e vamos lá. Detalhe, né, que o item mais caro... Oxê, sem querer, apertei no negócio aqui, fecha, fecha. O item mais caro do fast food tem que ser um item, né, não pode ser combo, senão perde a graça, porque aí conta o valor desses dois. Então vamos lá. Então, sanduíches. Picanha R$36,90, R$30, R$30, R$28, 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 R$21, R$20, R$20, R$23. Até agora aquele de R$36 foi o mais caro. É esse, picanha Clubhouse, duas carnes. Então, hum... É este mesmo. Vamos adicionar e bora. Nosso picanha Clubhouse acabou de chegar. Vou mostrar aqui pra vocês a notinha dele. Não sei se está ao contrário pra vocês, mas é certinho. R$36,90 somente o sanduíche. Eita! Gigantesco! Gente, que lindo! Nunca pedi um lance tão caro, não é? Que bonito! Vou mostrar de pertinho pra vocês. Mano, olha esse lanche. Que coisa mais linda. Esse pão de brioche tá lindo. Cheio, cheio. Tem duas picanhas. Tô procurando tomate, na realidade. Mas... Ah! Bandida! Achei! Deixa eu tirar o tomate, galera. Porque assim, não gosto. Mas o resto eu amo, eu adoro. Então bora provar juntinhos? Nossa, que lindo, né? Bora! Então vamos para o momento mais esperado, não é mesmo? Que é comer. Eu gosto. Eu gosto muito, né? Gente, que gigante, né? Do tamanho da minha cara. Eu adoro que eu sempre falo isso. Nossa, do tamanho da minha cara. Como se minha cara fosse muito grande, né? Duas picanhas grandes. Bem grandes. E vamos de inhame, inhame! Hum! 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 Gente, eu vou falar pra vocês. Vale o investimento. Eu realmente nunca tinha comido. Não sei se é porque era realmente muito caro. Mas na real, eu sempre pego as mesmas coisas no Mac. Que é o Mac Chicken, que eu adoro desde criancinha. Mas talvez agora eu comece a investir nesse. Porque é muito saboroso. Hum! Só um detalhe que eu senti agora na minha outra mordida. Que ele tem bacon aqui. E esse bacon, esse molho, é incrível. E aí esse molho com o bacon, nossa! Dá um saborzinho assim super especial. E deixa ele molhadinho, sabe? Não deixa aquele hambúrguer seco. Eu gosto muito do Mac por causa disso. Porque todos eles têm um molho gostoso. Eu não gosto do hambúrguer quando ele é muito seco. Já dei um tempinho aqui do meu Mac Picanha maravilhoso. Nunca usei, talvez eu esteja com o dente sujo. Mas eu espero que não. Vou falar só assim. Tá bom, gente? Hoje eu só vou falar assim. Pra vocês não verem meu dente sujo. Que talvez esteja sujo. Mas enfim. Agora vamos para Subway. Nossa, eu gosto muito de Subway, sabia? Mas faz anos que eu não como, então vou ficar feliz. Feliz, 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 feliz. Subway, Subway, Subway. Então já abri aqui o Subway. Vamos lá. Rap. Gente, eu nem sabia que existia um rap. Que legal. 24, 29, 32, 34. Até agora 34 é o maior valor. 34 continua sendo. 34, 37. Combro frango supreme. Ah, mas aí é combo. Não, não quero. Então volta lá. 19, 25. Esse é o mais alto até agora. 25, então é isso. 25 frango supreme. E ainda iremos pedir o de 30, né? Pois queremos o mais caro. Chegou. Meu Subway gigantesco de carne supreme. Gente, é esse meu pai do céu amado. Vou mostrar pra vocês. Calma. Aqui está ele. O carne supreme de 30 centímetros. Que custou caríssimo. Eu achei muito caro. Mas é porque ele é muito grande também, né? Não dá nem pra comer sozinho. E aí eu coloquei as minhas coisas aqui. Coloquei molho, coloquei rúcula, que eu gosto. Mas agora eu estou procurando a carne, no caso, pra mostrar pra vocês. No caso, encontrei a carne. Tá aqui, ó. Tá aqui em cima. É que tem tanto molho. Quando eu morder, a gente vê. Melhor assim. Porque eu já tô toda suja. Então vamos pra mordidona mordiducha. Eu adorei que ele já vem cortado. No caso, eu nunca peço de 30, né? Olha, gente do céu. Lotado. Até maior que a minha boca, eu acho. Gente, delicioso. Adorei esse carne supreme. Nossa, fica muito o gostinho da carne, sabe? Ela é uma carninha, tipo uma carne de panela, meio que desfia. E fica com muito gosto da carne. Eu nunca tinha comido também esse carne supreme. Eu sempre peço frango teriyaki, que é o meu preferido. Mas eu amei, gostei muito, de verdade. Eu adoro esses vídeos, né? Eu sempre falo pra vocês que eu conheço tanta coisa hoje de comida por causa dos vídeos, de melhor versus pior, desses provando, que eu acabo tentando inovar de alguma forma. E aí eu acabo inovando na minha vida também. Porque, por exemplo, esse eu nunca tinha pedido. O Mac eu também nunca tinha pedido. Aí eu conheço, vocês conhecem, todo mundo conhece. A gente fica feliz e contente e de barriga cheia também. No caso, eu, né? Agora vamos de Burger King. Então vamos lá. Vamos passar todos esses combos. Não queremos combos, não queremos... R$24,00, R$23,00, R$32,00, R$34,00, R$38,00. Ó, R$38,90. R$32,00, R$34,00, R$38,90 também. Aquele de R$38,90 é o mais caro mesmo, né? Só olha que bonito esse lanche. Que grande. Bora, 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 bora de Mega Staker Rodeio. Nosso lanchão acabou de chegar. Vou mostrar a notinha de vocês. R$38,90. Só o lanche mesmo. O item mais caro, literalmente, é grande. Eu tô chocada. Gente, que lanche gigante. Eu sou muito pequena pra comer um troço desse. Mano, na boa, olhem esse lanche. Eu estou chocada. Ele é muito grande e ainda tem onion rings aqui em cima. Olha quanto bacon. Meu Deus. Nossa, olha, chega a rasgar. Ele é muito pesado, gente. Juro. Eu acho que ele deve ter, tipo assim, umas 800 gramas. Chocada. Então, né? Bora provar. Gente, então bora pro nosso momento. Eu tô até com medo desse hambúrguer me atacar, eu juro por Deus. Olha isso. Vai que ele me ataca, que ele me morda. Tipo assim, eu vou morder ele e ele me morde antes. Dá medo? Juro que dá medo. Ô, eu não tenho boca pra isso. Não tenho. O que que eu faço? Tem mais carne que eu como na semana inteira aqui. Ah. Eu amei que eu fiz um super bocão pra tentar morder. Olha o que eu mordi. Nem o pão de cima eu não peguei. Só um pedacinho do de baixo. Gente, juro. Não consigo. Meu Deus, agora eu peguei o onion rings. Meu Deus, que delícia esse hambúrguer. Eu tô chocada. É bom demais. Grande demais. Bom demais. Tudo demais. Assim, eu pediria com dois hambúrgueres só. Pra eu conseguir morder e sentir tudo junto, sabe? Tipo, os hambúrgueres e a onion rings e o bacon. Porque assim, eu não consigo. Ou eu mordo as carnes, ou eu mordo o onion rings e o bacon. Mas, o molho que tem nesse negócio com o onion rings. Gente do céu. Eu achei muito gostoso. Muito delicioso. Outro que eu nunca tinha provado na minha vida. Talvez nunca fosse provar, se não fosse esse vídeo. Mas eu tô chocada. Bom demais, 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 demais. Tô apaixonada. Então, agora vamos de Bob's. Bob-ish, Bob-ish. Aqui, sanduíches. 27, 27, 27, 27, 24, 25, 24. Ah, suave. Perto de quem tava pagando, né? 40 e poucos. Acho que eu vou nesse cheddar australiano, que eu achei ele lindo. Nosso cheddar australiano. 27, 27, 90. Bora lá. Galera, seguinte. Esperei, esperei, esperei o Bob's. Não entendi a demora. Fui olhar no aplicativo e o pedido tinha sido cancelado. No caso, já são 11h30 da noite. Eu fiquei esperando mais de uma hora, na realidade. E agora, quando eu fui tentar fazer o pedido de novo, diz que o restaurante está temporariamente indisponível. Então, eu vou tentar o Girafas. Ó, galera, Girafas também está temporariamente indisponível. Não entendi, mas tudo bem. Então, vamos fazer o seguinte, meus amores. Se vocês gostaram muito desse vídeo, bora fazer uma meta de likes. Se bater 50 mil likes, eu trago outros fast foods, comprando os itens mais caros dos outros fast foods. Inclusive, já comentem aqui embaixo quais fast foods vocês querem, quais locais vocês querem que eu faça esse vídeo pra vocês. Fechou, meus amores? Então é isso. Quem ficou até o final, comenta a hashtag hambúrguer, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo. Eu amo muito vocês. Tchau.